Olá pessoal, Ed News, presidente da Associação Comercial de Jaru. Nós colocamos uma faixa preta, um pano preto, em sinal de luto. O nosso comércio de Jaru está em luto, porque mais uma vez, ontem, dia 1º do 7, Jaru, fechou as portas novamente. Esse protesto é dizer que o governador, essa maneira que ele está administrando, totalmente errone. Nossa Associação Comercial, em todo momento, o primeiro lugar é vida. Vida em primeiro lugar, mas também a gente tem que lutar, para que os comércios não morram. Do dia 23, do 3, ao dia 26 do 6, mais de 700 empresas em Rondônia morreram, entendeu? A gente não pode mais pagar essa conta, por falta de alinhamento dos nossos governantes. Convido a você, empresário, bote uma faixa na frente do seu comércio fechado, é sinal de luto. Porque Jaru está de luto, porque o nosso comércio está morrendo. Por culpa da maneira que está sendo, falta de alinhamento é a maneira que está sendo administrado todo esse combate. Em todo momento, a Associação fala, vida em primeiro lugar. Todos os nossos esforços, todos os nossos recursos, que estão sendo administrados em prol ao combate. Parcerias em criação, na confecção de máscara, várias lives. Tudo o que vocês têm pensado, todos os recursos da Associação Comercial, dispendidos justamente ao combate do convite. Convido a você, empresário, bote uma faixa na frente do seu comércio fechado, é sinal de luto. Porque Jaru está de luto, porque o nosso comércio está morrendo. Por culpa da maneira que está sendo, falta de alinhamento é a maneira que está sendo administrado todo esse combate. Em todo momento, a Associação fala, vida em primeiro lugar. Todos os nossos esforços, todos os nossos recursos, que estão sendo administrados em prol ao combate. Parcerias em criação, na confecção de máscara, várias lives. Tudo o que vocês têm pensado, todos os recursos da Associação Comercial, dispendidos justamente ao combate do convite. Mas, infelizmente, o nosso governador do estado, Jaru, dia 1º do 7, com apenas 164 casos. O nosso resto, graças a Deus, tudo curado. E apenas 11 pessoas hospitalizadas, usando a estrutura do município. E com as UTIs todas em aberto, funcionando. Mesmo assim, o governo do estado nos puniu, fechando o comércio. Conclamo a você, para buscar, entendeu? Vamos combater esse vírus. E convido a você também a ficar em casa. Você que não tem necessidade de sair, não aglomera. Não chama o pessoal, o parente, para vir para perto. Não faça isso. Vamos obedecer. Vida em primeiro lugar. Mas as empresas não podem morrer em atitude de má administração. Muito obrigado.